Música Essa semana, três estrelas internacionais chegam aos cinemas de todo o país. Tem drama, tem aventura, tem terror, enfim, tem entretenimento com toda a família. Sally, o que você acha? O primeiro é os três mosqueteiros. Essa é a sua chance. E apesar de uma história super conhecida por todo mundo, vale a pena conferir por todos os efeitos especiais e o elenco bacana que o filme traz. Viu? Pra quem quiser chorar um pouquinho e relembrar os tempos de Frio e Ilha, vale a pena ir até o cinema pra ver o Inter, o golfinho. Música Que é baseado na história real de um golfinho que teve a cauda decepada e usou uma prótese pra ver se conseguia voltar a nadar. O filme investe bastante na temática preferida dos estúdios de Hollywood, que é superação e relação de amizade. Pra quem gosta, vale a pena dar uma olhada. Música E o último é o terror Não tenha medo do escuro, que tem roteiro de Guilherme Del Toro, vencedor do Oscar com o sensacional Labrinto do Fauna. A história é de uma menininha que se muda com o pai e a namorada nova dele, vivida por Kate Holmes, pra uma casa onde acontecem várias coisas estranhas. O que é você? O que é nós? O que é nós? O que é nós? Esse parece o filme perfeito pra quem gosta de fortes emoções no cinema. E se você ficou curioso pra assistir algum desses filmes, vale a pena comprar o Diário de São Paulo, dar uma olhadinha na sessão de cinema e ver onde é que tá passando mais perto de você. Além, é claro, de toda semana acompanhar comigo quais são as estrelas na TV Diário. É isso, tchau, tchau. A gente vai ver com o Diário de São Paulo, que é um filme de São Paulo, que é um filme de São Paulo. Transcrição e Legendas Pedro Negri